Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change, meu nome é Claudio Fonseca, eu continuo com a série de vídeos nos pernoites, esse vídeo também um pouco diferente, eu tive um pernoite curto em Frankfurt, onde eu estou nesse momento, então eu não tive tempo de gravar o vídeo normal para vocês, não vou responder as perguntas do último vídeo, vou deixar isso para o próximo, então as perguntas do vídeo anterior e desse vídeo eu vou responder no próximo, possivelmente lá em Atlanta, que é o meu destino hoje. E vou aproveitar aqui que eu preciso de um tempo para rever o voo de hoje e vou fazer isso aqui junto com vocês, talvez é um vídeo que muita gente já estava esperando aí no canal devido às perguntas que eu acabo encontrando por aí, justamente nesse tipo de vídeo que eu estou fazendo. Esse vídeo, mais uma diferença, ele não vai ao ar também logo após a sua gravação, porque pode ter alguma informação sensível quanto à security, quanto à segurança em si do voo. Obviamente eu não vou passar dados confidenciais aqui da empresa, nem posso, mas algumas informações que alguém poderia utilizar de uma maneira ilegal e isso eu digo como, por exemplo, alguém acabar ligando para a empresa e fazendo uma, por exemplo, uma ameaça de bomba ou algo do tipo, com informações que talvez, se a pessoa soubesse baseado nesse vídeo aqui, levaria ela a ser considerada uma ameaça real, devido a saber algumas informações que não estão publicamente divulgadas. Então, esse vídeo só vai ser mandado para a plataforma do YouTube depois do seu complemento, quando eu já estiver lá no destino, para que eu não tenha nenhum meio da empresa ou dos órgãos reguladores dizer que alguma informação poderia ter sido divulgada do voo previamente, tá? Então, não só para cumprir com as regras da minha empresa, para cumprir com as regras de legislação. Então, a primeira parte aqui do vídeo era essa explicação do que vai acontecer. Então, basicamente, eu estou fazendo um voo de Frankfurt para Atlanta, é um voo cargueiro, eu vou voar o 777-200 cargueiro, é a versão 200 long range, mas a sua versão cargueira. Essa aeronave, ela está com alguns defeitos, esses defeitos, eles não impedem, obviamente, o voo, mas são algo que, digamos assim, não é como se você pegasse uma aeronave completamente nova, tá? E algumas das coisas que a gente tem aqui, na verdade, as três coisas que a gente tem nessa aeronave hoje, elas são bem comuns, tá? Para quem conhece aqui o nosso mundo de aviação. Então, basicamente, tem uma janela lá do cockpit que tem um início de delaminação, ou seja, a nossa janela tem três, digamos assim, três vidros, para ser mais simples, né? Existem três vidros na nossa janela e eles têm diferentes características, diferentes propriedades e um canto dela ali está delaminando, tá? Não é nada demais, obviamente, tem um limite para tudo isso e esse, é só no cantinho ali, não está interferindo na segurança. Mais uma vez, é algo que a gente fica observando com o tempo e se isso for aumentando, aí vai passar para a equipe de manutenção, que vai fazer o reparo ou a troca dessa janela, se for necessário, mas é algo bem para o futuro. O segundo é a pintura na parte inferior da asa, próxima ao flap e está descascada, não mais uma vez, é só uma questão estética. E um outro aqui que eu não concordo muito do jeito que essas coisas são colocadas, mas é algo que diz assim, que foi observado uma redução na quantidade de combustível de 400 quilos 10 minutos após o reabastecimento. Isso é muito normal pela questão da diferença da temperatura do combustível no tanque e da diferença da temperatura do combustível que está sendo abastecido. A gente não mede o nosso combustível por litros, a gente mede o nosso combustível por quilos, assim como é na Fórmula 1, é um modo muito mais preciso, mas como o quilos envolve a densidade do combustível e a temperatura influencia basicamente na densidade do combustível, você vai ter algumas variações. Nesse dia, quem reportou achou que 400 quilos em 10 minutos era uma variação muito grande e eu acredito que 10 minutos é realmente o tempo necessário para o combustível se ajustar ali. Então, inclusive, a gente não sabe se... Aqui fala que foi uma redução de 400 quilos. Então, eu acredito que seja devido a essa diferença de temperatura, normalmente é, mas se alguém acha que é algo sério que pode comprometer a segurança, acabou reportando ali e a gente vai ficar de olho nisso. E vai ficar 400 quilos, sinceramente, para um 777, não muda nada, tá? Vou até dizer aqui para vocês, nesse voo que nós vamos fazer aqui, e estamos carregando 71 toneladas de combustível, 71.400, desculpa, isso é o combustível que a gente vai gastar para chegar em Atlanta. Nós vamos carregar, na verdade, 83 toneladas de combustível. Então, quando a gente fala de 400 quilos, estou falando de... Não vou fazer a conta aqui, mas algo menos de 0,5%. Então, não é muita coisa, tá? Eu posso dizer aqui para vocês hoje que esse é o sétimo plano rodado pela empresa, ou seja, sai um plano de voo, sai um planejamento e depois eles vão ajustando esse planejamento conforme eles vão recebendo mais informações, conforme eles sabem do valor exato de carga ou de passageiros. Isso acontece no voo de carga e de passageiros, tá? Quantidade de carga, quantidade de passageiros, as condições meteorológicas vão sendo atualizadas de tempo em tempo também. Então, a empresa... Na verdade, o software da empresa automaticamente começa a gerar planos 4, 5 horas antes do voo. E aí, quando tem uma informação mais precisa, eles mandam esse plano para nós, mas a gente sabe que já foi o sétimo plano feito, o sétimo planejamento feito para esse voo. E é um voo ETOPS, esse é o que a gente recebe ali de cara, assim. Quando a gente sabe, que a gente olha ali para o número dessa documentação, a gente sabe, então, que foi o sétimo e é um voo ETOPS. Tá especificado aqui que nós vamos, então, a princípio demorar 9 horas e 15 minutos entre Frankfurt e Atlanta. Nós temos 3% de combustível de contingência baseado num aeroporto em rota, que é o aeroporto de Washington. E o nosso alternativo hoje para Atlanta é o aeroporto de Charlotte. Nós temos, obviamente, os 30 minutos finais. Esse é o combustível mínimo que a gente precisa decolar. Considerando também 720 quilos para táxi aqui na saída. E, obviamente, se algum dos pilotos não se sentir satisfeito, é justamente isso que eu vou olhar agora. Como é que está a questão de Notan, como é que está a questão de meteorologia, tanto nos aeroportos como em rota, para verificar se o que a gente tem de informação aqui, esse combustível mínimo, ele é o ideal para a gente voar ou se a gente vai acrescentar um pouco mais a cargo aí dos pilotos que a empresa chama de combustível discrecionário do comandante. Mas, basicamente, é da tripulação como um todo. Nós estamos a 40 mil quilos abaixo do peso máximo de decolagem e em torno de 23 mil quilos abaixo do peso máximo zero fuel weight. Ou seja, a gente poderia, teoricamente, sem considerar o combustível, carregar em torno de 23 toneladas a mais de carga. E, com relação ao peso de pouso, nós estamos 24 toneladas abaixo do peso de pouso. Então, basicamente, com o combustível que a gente está carregando aqui, era muito possível que a gente conseguiria carregar essa aeronave com o peso máximo zero combustível e a gente ia acabar chegando lá em Atlanta no peso máximo de pouso. Como a gente falou ali, 23 mil quilos é a diferença do peso zero combustível atual para o máximo. Esse é o nosso limitante hoje, tá? Basicamente, 23 toneladas a gente poderia botar mais nesse avião. Obviamente, a gente não vai botar 23 toneladas a mais de combustível se a gente achar algum problema em rota, algo que a gente acredite ser necessário colocar mais combustível. Normalmente, é relacionado ao aeroporto de destino ou à meteorologia. No aeroporto de destino, a gente coloca aí em torno de... A cada mil quilos equivale a 10 minutos de voo. Então, se a gente quiser ter aí mais 40 minutos de espera, a gente vai botar 4 mil quilos de combustível. Então, está bem longe de atingir os limites estruturais da aeronave. São 4.107 milhas. Nós vamos ter uma componente de vento de proa de 22 nós, em média. Então, são uma média de 22 nós por hora. O que mais nós temos aqui? O nosso voo, então, é de 9 horas e 15 e estava previsto 10. Considerando um táxi aqui em Frankfurt de 20 minutos, mais um táxinho na chegada lá em Atlanta, a gente deve estar pousando um pouquinho antes do horário, chegando na nossa posição de parada um pouquinho antes do horário, se a gente conseguir sair daqui no horário. Eu tenho informação também já para alternar caso a gente acredite que Charlotte não é uma boa alternativa. Nós temos Orlando, que nos pede aí, ao invés de 5.800 quilos, nos pede 7.400 quilos. Um pouco mais longe ainda a gente tem Miami, aí o combustível para alternar passa para 9.900 quilos. E se a gente quisesse sair lá da nossa aproximação em Atlanta e ainda voltar até Washington, a gente precisaria de 10.100 quilos de combustível. A empresa está trabalhando, a princípio, com o alternado mais próximo, que é Charlotte, que eu passei para vocês. Uma coisa que eu gosto de dar uma olhada é o seguinte, obviamente Charlotte está nesse cálculo, mas considerando o combustível de contingência, que nós temos hoje 2.100 quilos, esses 2.100 quilos me levariam para Orlando. Então, se eu não utilizar o combustível em rota, eu chegando em Atlanta, eu teria combustível para alternar Charlotte e Orlando. Para ir para Miami já não teria combustível, eu teria que iniciar essa alternativa um pouquinho antes ou adicionar agora aqui, antes da decolagem, o combustível para cobrir Miami, né? Ou se fosse o caso, até Washington. Então, basicamente também o que eu poderia dizer para vocês no que está previsto aqui é pousar com 11 mil toneladas de combustível. Então, 11 mil toneladas de combustível em último caso, um caso extremamente apocalíptico e que não vai acontecer, esses 11 mil quilos de combustível nos levariam para Washington, porque a gente precisa de 10.100 quilos pousando em Washington com 900 quilos de combustível. Obviamente, não é algo que a gente vai fazer, mas é algo que eu gosto de levar em consideração. Então, basicamente eu sei que se eu não iniciar a descida para Atlanta, se as condições do aeroporto estiverem ruim, eu sei que antes do ideal de descida eu estou num ponto em que todos os aeroportos de alternativa estão antes da minha rota, eu sei que eu consigo voltar para qualquer um deles, se for o caso. Obviamente, a gente vai usar todos os recursos disponíveis no cockpit e também através da empresa para tomar a melhor decisão em que momento alternar e para que lugar ir. Então, mais ou menos isso que a gente tem aqui de planejamento básico. Nós temos também alguma informação sobre peso. Caso a aeronave esteja, por exemplo, 4 mil quilos mais pesada, ou seja, talvez chegou uma carga de último momento, a gente vai levar e essa carga é 3.500 quilos. Então, a gente tem aqui a informação de que se a gente carregar até 4 mil quilos, a gente vai gastar 831 quilos a mais de combustível e o nosso voo vai ser um minuto mais rápido. Por que isso vai acontecer? Porque eu vou também acabar aumentando tanto o meu peso, 4 mil quilos de carga mais esses 800 quilos de combustível, dá basicamente 5 mil quilos a mais. Esses 5 mil quilos a mais possivelmente não vão fazer com que eu atinja os mesmos níveis que eu estou atingindo com 5 mil quilos a menos e como eu vou voar mais baixo e os ventos estão de proa, possivelmente esses ventos mais baixos estão com uma intensidade menor e eu acabo chegando um pouquinho mais rápido. Então, nuances assim desses aumentos e diminuições de peso. Da mesma forma que se tiver 4 mil quilos mais leve, eu gasto 813, não 831, para 4 mil quilos a mais eu gasto 831 quilos, para 4 mil quilos a menos eu gasto 813 quilos a menos de combustível e o tempo de voo é igual, não muda nada. Também aqui tem informações sobre altitude, acima ou abaixo, e se a gente quiser mudar o nosso cost index para voar um pouco mais lento ou um pouco mais rápido, tem essa informação aí de quanto a gente gasta mais ou a menos e quanto aumenta ou diminui o nosso tempo de voo. Hoje é um voo ETOPS. Esse voo ETOPS aqui está baseado, entrada no aeroporto de Keflavik, na Islândia. Então, quando eu tiver uma hora passado de Keflavik é quando eu entro ETOPS. O nosso alternado ETOPS inicialmente é justamente voltar para o aeroporto de Keflavik, que precisaria ter hoje um teto mínimo previsto de 300 pés e visibilidade de 1.150 metros. E, na verdade, o que a gente tem é visibilidade maior do que 10 quilômetros e teto acima de 10 mil pés. Então, o tempo está muito bom lá em Keflavik, estou longe desses mínimos. Depois de voar quase uma hora, já ETOPS, ou seja, depois de estar praticamente duas horas longe de Keflavik, é onde eu começo a estar mais perto de Gander. E aí, Gander, precisamos de 250 pés de teto e mil metros de visibilidade. E nós temos previsto 300 pés de teto e 3.200 metros de visibilidade. Aqui, em Gander, a situação já está um pouco mais complexa, no sentido de que o previsto, que é 300 pés, já está próximo dos 250 pés, que é o requerido para o voo ETOPS. Mas não é o requerido para pousar lá, porque eu tenho a informação aqui... Desculpa, na verdade, essas informações são de St. Jones, tá? Eu vou estar mais perto de St. Jones, e tudo isso que eu falei, Gander, você considere St. Jones, tá? Então, e para pousar lá na pista 28 em St. Jones, a gente tem, a princípio, previsto na nossa chegada, até a possibilidade de fazer um ILS CAT 3 Alpha, tá? Então, apesar de a gente estar próximo dos mínimos ETOPS, a gente ainda está bem longe dos mínimos que a gente precisa realmente para alternar esse lugar, é justamente ETOPS, para ter essa margem aí. Eu falei Gander por quê? Porque em algum momento eu vou estar a uma hora de Gander e aí o meu voo ETOPS termina. Mas a empresa não utilizou Gander como alternativa para nós nesse caso, porque possivelmente os mínimos de teto e visibilidade ou estão mais marginais do que o que a gente tem aqui, ou estão abaixo dos mínimos caso que a gente não pode usar Gander para planejamento. Mas é bem possível que se algo aconteça, a gente vai acabar vendo o aeroporto mais próximo e se esse aeroporto for Gander e a meteorologia estiver boa para ir para lá, de acordo com os mínimos da carta, aí não interessa mais o planejamento da empresa, a gente pode alternar para esse aeroporto se for o caso, tá? Então, basicamente, o que a gente tem? Um aeroporto de Keflavik e um aeroporto de Gander. Esses dois aeroportos, a empresa diz que a rota entre uma hora afastada de cada um desses aeroportos é o tempo em que eu não vou ter nenhum aeroporto a uma hora de mim. Então, enquanto eu estou voando, vou passar ali próximo a Keflavik. Quando eu tiver uma hora de Keflavik, o aeroporto mais próximo é Keflavik. E eu vou ficar voando. E o aeroporto mais próximo que eu vou ter a uma hora de mim é quando eu tiver a uma hora de Gander. Mas como a meteorologia lá não está tão boa, a empresa já utilizou Sam Jones, então, como referência para todo o planejamento e todo o cálculo, então, de combustível, todo o cálculo de meteorologia e todo o cálculo de condição do aeroporto com relação à Notan já foi feito num mais distante, que seria uma condição um pouco pior. Obviamente, se eu tiver ali um aeroporto, como eu disse, disponível mais próximo e eu estiver numa emergência, eu vou acabar utilizando ele, tá? Isso aqui é só planejamento de topos para realmente aumentar a nossa possibilidade de voo, né? Saindo daqui, vamos falar com os alemães, depois vamos falar com os holandeses, talvez... Aqui está dizendo que a gente vai voar na fila Amsterdã pelo nosso nível, dependendo de se a gente conseguir subir antes, talvez a gente fale, ao invés de falar com Amsterdã, talvez a gente fale com Maastricht, vamos ver ainda, depois a gente passa para Londres, depois para os escoceses e nós vamos entrar no oceano através de Shenwick. Então, nós vamos pedir a nossa autorização hoje para cruzar o Oceano Atlântico para Shenwick, depois nós vamos passar a voar na área de Gander, que já é uma área dos canadenses, depois nós voamos na região de informação de Voldemort, também dos canadenses, e entramos nos Estados Unidos através de Boston, da área de Boston, passamos pela área de Nova York, Washington, e aí chegamos na área de Atlanta, que é o espaço aéreo, a princípio era, não lembro, mas até alguns anos atrás, era o espaço aéreo mais congestionado do mundo, a Atlanta sendo um dos aeroportos mais congestionados do mundo, eles têm cinco pistas paralelas lá, e normalmente as cinco estão em operação. A princípio, a nossa chegada lá é Ozi 1, para a pista a princípio 27 esquerda, vou ver isso daqui a pouquinho baseado nas cartas, eu tenho mais dez minutos aqui para sair do hotel, então eu vou logo logo encerrar o vídeo aqui, e terminar o que eu não consegui ver, e passar aqui no vídeo com vocês, vou acabar passando depois na van, enquanto a gente vai para o aeroporto. Sobre turbulência, está previsto alguma turbulência no meio do oceano Atlântico, baseado na diferença de ventos, então logo depois da entrada, e no meio ali do oceano, que é na longitude oeste 30 graus, é no meio do oceano, é as piores condições ali que a gente vai ter com relação à turbulência, depois diminui nos Estados Unidos, vai ficar aquele chove e não mole ali, uma turbulênciazinha aqui, outra turbulênciazinha ali, como é um voo de carga, se a gente não estiver carregando animais vivos, não é um grande problema, se estiver carregando animais vivos, talvez é algo para se levar em consideração no nosso planejamento de combustível, para adicionar um combustível a mais, para desviar de algumas áreas de turbulência, que está previsto. O terreno, a nossa altitude de segurança maior na rota inteira, é o nível 075, então em caso de despressurização, em qualquer momento a gente pode descer para 10 mil pés, nós temos aqui alertas para a tripulação, é os básicos de sempre que a gente tem em voo cargueiro, configuração da aeronave, eu sei que aeronave que é, o sistema está completamente atualizado dessa aeronave, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boletins, 2 sobre 5G nos Estados Unidos, que a nossa aeronave não tem qualquer problema com isso, o boletim existe, mas a nossa aeronave não tem problema com isso, flutuações no ANP, na nossa capacidade de navegação, devido a erros do Adiru, a Boeing está resolvendo isso, eu nunca tive qualquer problema, com relação ao Adiru na aeronave, potencial carregamento de autorização incorreta no FMC, a gente não pode puxar uma informação vinda do controle se tiver alguma modificação ali pendente no nosso computador de bordo, tem algumas situações em que o full flow da quantidade, como se o cliente está gastando por hora, ele zera quando a gente está em marcha lenta, em descida, é normal, a Boeing diz que se não tiver qualquer outra indicação, é para considerar normal, a partir do momento que o motor sai de marcha lenta, essas informações devem voltar, e tem também um barulho que às vezes acontece no solo, devido a modificação ali do sistema de ar-condicionado, na hora que você coloca, tira a PEC, coloca e tira também a fonte externa, então é apenas um barulho que dá momentâneo e passa, é normal, e também existe uma situação em que alguns dejetos podem acabar mantendo a válvula de antigelo travada, e aí tem um procedimento que você cicla ela três vezes, normalmente volta a funcionar, se não voltar a funcionar, é para considerar o sistema inoperante, esses são os bolequins que a gente tem para essa aeronave, nós vamos voar aqui, nós não vamos voar numa rota prevista específica no Oceano Atlântico, nós vamos voar uma rota randômica, mas nós temos aqui as informações sobre as rotas que a maioria das aeronaves vão seguir também, meteorologia lá em Atlanta, estamos previstos pousar lá, o TC já é dia 30, meia-noite e 30, então meteorologia é interessante saber, até uma, duas da manhã, horários UU, diz que a partir da meia-noite lá, 240 graus com quatro nós, visibilidade maior do que seis quilômetros, e está assim anteriormente também, desde as dezenove Zulu, 260 com seis, só muda ali 20 graus no vento, e dois nós de intensidade, e ao invés de céu limpo, tem poucas nuvens a 25 mil pés, então tempo muito bom lá em Atlanta, em Charlotte vai ter durante o nosso voo um pouco de rajada de vento, mas depois é muito bom também a condição meteorológica, mesma coisa em Orlando, em Miami também um pouco de rajada de vento, um pouquinho mais cedo, então é algo que deve estar subindo ali de Miami em direção a Charlotte, mas em Miami é por volta de duas UU, em Charlotte é por volta de 17, não vai pegar Atlanta, e isso acontece antes também da nossa chegada, Washington, aí Washington, essas rajadas vão até 23 UU, ou seja, está realmente subindo, então levando em consideração que talvez, quando a gente estiver passando por cima de Washington, talvez vai ter rajada de vento lá em Washington, levar em consideração isso na hora de uma emergência, se fosse o caso, mas depois também a partir das duas da manhã o tempo melhor, então se a gente chegar aí até Atlanta e voltar para Washington, se a gente colocar combustível para isso, é bem possível que a metrigologia em Washington esteja muito boa também, e para encerrar aqui, Notam para sair de Frankfurt, a pista 18 vai estar fechada a partir das 22, a gente decola antes disso, mesma coisa com a 7 esquerda 25 direita, e 7 direita 25 esquerda, algumas modificações no procedimento RNP, a gente vai fazer possivelmente um ILS, se precisar voltar em emergência, mínimos aqui apenas para procedimento LNAV e VNAV, nada mais aqui, o ILS não pode fazer Autoland no ILS Yankee, e Zulu da 25 direita, então se precisar a gente não vai para a 25 direita, tem três pistas paralelas, mais uma outra diagonal aqui, então isso não é um problema para nós, e algumas taxiways fechadas, que são a Sierra 16, Sierra 21 e Sierra 23, é isso aí, algumas posições de estacionamento, mas como a gente vai estar saindo, a aeronave a princípio já está em uma posição autorizada para nós, é isso aí que a gente tem para Frankfurt e para Atlanta, Atlanta não tem algumas luzes na aproximação da 08, alguns obstáculos devido a terreno, terreno não, a guindaste, e é basicamente isso, para Atlanta algumas informações, esse guindaste aumenta um pouco os mínimos para alguns procedimentos, para o ILS não é um problema, e é isso aí, fala dos mínimos, e é só isso, é isso aí que a gente tem, vou dar uma olhada agora na van, nas informações de meteorologia e Notam para Keflavik, e para St. John's, que são os nossos alternados E-Tops, que não deu tempo de fazer aqui, eu preciso descer, fazer o checkout, e seguir para o aeroporto, beleza? Grande abraço galera, até a próxima!